Todo povo fala assim, faz alguma coisa, faz alguma coisa, eu tô fazendo, porque tem muito deputado que sequer tem coragem de subir nessa tribuna aqui pra falar do Supremo Tribunal Federal. Se borram de medo! Subo nessa tribuna pra falar mais uma vez da decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu numa canetada descriminalizar quem tiver cortando 40 gramas de maconha. É uma decisão estrúxula, errada, que vai prestigiar milhares de traficantes. O que vai acontecer agora? Vai abrir precedentes pra que pessoas que foram pegos com 39 gramas sejam soltos. E o que esses ministros não sabem é que o traficante pode ser traficante com um pino de cocaína e o usuário pode ser usuário com 5 quilos de maconha, dependendo das circunstâncias que ele foi preso. Se a polícia fez uma campana, fez uma investigação, viu ele entregando o pacote, voltando, sabe o que vai acontecer agora, presidente? Agora os traficantes vão andar com 39 gramas. E o crime está batendo palmas. O crime está feliz pra caramba. O crime está em festa de tanto criminoso que vai sair agora. Eu espero que nenhum filho desses ministros se vicie, porque a maconha é a porta de entrada pras demais drogas. Você fica com demência, esquizofrenia. Não é bom isso, mas o Supremo numa canetada resolve soltar. Usurpando a função deste congresso. E nós, congressistas, que temos obrigação de legislar, não podemos ficar de cócoras tomando chineladas, subsevientes, submisso. Isso é uma vergonha, eu tenho vergonha de sair na rua aí. Todo povo fala assim, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Eu estou fazendo, porque tem muito deputado que sequer tem coragem de subir nessa tribuna aqui pra falar do Supremo Tribunal Federal. Se borram de medo. Eu não. Não tenho apego a minha cadeira. Quem deu foi Deus, se ele quiser ele tira. E pra acabar com a pá de cal, veio o CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Onde os notáveis resolvem fazer um mutirão pra ver os processos de traficantes que foram pegos com menos de 40 gramas. Ah, pelo amor de Deus. Quando é que os senhores vão fazer um mutirão pro juiz sentenciar milhares de processos que estão parados por aí? O crime está em palmas com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente.